Olá pessoal, estou de volta aqui trazendo mais uma receitinha aqui, preparei aqui, vai ser meu almoço de hoje coxa de frango com batata inglesa, temperada com azeite, sal, vinagre, alho, orégano, páprica picante e manjericão, tá bom gente? Fique ligado aí gente, aquele que não foi inscrito no canal Joia e Suave, se inscreva, ative o sininho de notificações, dê seu joinha, compartilhe o vídeo Então, tem muitas pessoas aí que vão gostar dessa receitinha Então pessoal, já coloquei aqui no forninho, vai ficar aproximadamente de 40 a 50 minutos E assim que estiver pronto aí, eu trago de volta aqui para a gente finalizar esse vídeo aí Fica uma delícia essa coxa de frango com batata inglesa Então, já tirei do forno aqui, ficou 50 minutos, está macinho, vocês com garfo, vocês dão espeta A batata fica macinha, a coxa de frango também, fica uma delícia aí gente, faça aí na casa de vocês aí Já fiz um arrozinho aqui com vagem, muito bacana mesmo E um suco ali de laranja para acompanhar Então, vou experimentar essa delícia aqui, já sei que ficou bom gente Faça aí na casa de vocês, vocês vão gostar dessa receitinha aí De coxa de frango com batata inglesa, tá bom pessoal? Então, já agradeço vocês aí e até o próximo vídeo Tchau, tchau gente, deixe seu joinha para poder ajudar o canal Jorge Soares Obrigado pessoal, ficou uma delícia, muito bom mesmo Tchau, tchau 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 Tchau